Música 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 Audio TV Música 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 Audio TV Música Música E não te dadas, você me deixa aqui, mas não se preocupe, papai. Mesmo que eu chore, querendo não te deixar, no final, eu sei que você vai tocar. É que eu sou muito esperto e conheço o seu jeitinho. Bota para o meu pai, eu conheço o seu jeitinho. Eu sou jeitinho. Bota você com a sua unça. Tchacau! Tchacau! Herói, porque você é meu paizinho. Dá um abraço. Papai, não se sinta esquecido. Você é o meu melhor amigo. Quando estou contigo, me sinto protegido. Mamãe, mas tem que ficar alerta. Porque com você, a bagunça é certa. Hoje é o dia do meu pai. Hoje é dia do meu pai. Do meu pai, grão. Do meu pai, grão. Do meu pai, grão. Do meu pai, grão. Pai, eu? Tchacau! Manda a vez. lets Beatriz! Bepas Sese Radio. Tchacau! Coिagreta! Tchacau! 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 Obrigado.